Recording it. A nós hoje é dia de trampo. Esses dias tudo, Deus tem falado muito conosco sobre altar. Paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Para quem está ao vivo e para quem vai ver esse conteúdo depois. Que o céu abençoe você. Nesse dia, nesta oportunidade de podermos compartilhar esse conhecimento. Esses dias do céu tem falado muito conosco sobre altar. Altar. E altar, gente, fala de entrega total. Isso é uma das coisas que significa altar. Altar é lugar de aproximação. Mediante a oferta, a oração. Quando você realmente se entrega. Porque a verdadeira vida cristã, ela é uma vida de entrega. Ela tem que ser uma vida de entrega. E através da entrega, a gente vai adentrando, né? E vai perdendo medo, a insegurança. Porque Deus não quer a nossa força. Deus quer a nossa rendição, a nossa entrega. A nossa confiança. Então, conforme a gente vai se entregando, a gente vai aprendendo sobre renúncia, sobre sacrifício. Tudo faz parte do altar, quando a gente aprende a se entregar. Então, Deus não nos chama a sacrificar apenas o que nós possuímos, mas também o que somos. Então, a Bíblia fala de vários altares. Mas na vida de Abraão, porque eu sempre digo pra vocês aqui que nós temos que olhar os detalhes, né? Por que Abraão? Por que Moisés? Abraão estava com Ló. Ló teve oportunidade, mas ele não quis. Arão estava com Moisés. Ele teve oportunidade, mas ele não quis. Então, o que você nota nos detalhes? Nas entrelinhas, você vê que Moisés tinha tenda. Se você ler a história, se você prestar atenção na vida de Moisés, você vê que Moisés tinha tenda. Moisés ficava sócio com Deus. E Arão, não. Arão, Moisés tinha uma tenda pra ficar sócio com Deus. Você não vê tenda na vida de Arão. Você vê altar na vida de Abraão, mas você não vê altar na vida de Ló. Então, olhando pra Abraão, o primeiro altar que a gente vê foi o altar que ele levantou esse quente. Eu até falei isso aqui pra vocês, né? Em Gênesis, capítulo 12, versículos 6 e 7. Que nós conhecemos esse altar como o altar da confiança. O segundo altar foi o altar edificado em Betel, também em Gênesis. Mas agora no versículo 8. Então, você vai ver vários altares. Esse altar de Betel, o altar onde ele conseguiu compreender que ele deveria deixar de ser quem era. Que ele queria a bênção, mas Deus queria que ele fosse uma bênção. Que ele se tornasse uma bênção. Um outro altar na vida de Abraão aí, a gente vê o altar que ele levantou em Hebron. Agora no capítulo 13, versículo 18. Esse altar aqui foi erguido logo após o período da separação. Quando você vê que Ló sai da vida de Abraão. É aí que Deus torna, que Deus volta a falar com Abraão. Porque enquanto Ló está na vida de Abraão, há um silêncio. O Senhor fica em silêncio. Então, quando o sobrinho de Abraão sai, ele levanta esse altar. O altar em Hebron. Lá na cidade montanhosa de Judá. E ficava a 36 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. E até hoje, os árabes, eles chamam de Eucalil. Eucalil, que significa o amigo. Olha para você ver o nível de amizade, o relacionamento de Abraão com Deus. Ele levantou esse altar. Ok, porque esse altar agora é chamado o altar da comunhão, da coenonia. Então, Abraão, ele foi levantando altares e cada altar foi levando Abraão no nível. Agora, olha só, ele chegou no altar da comunhão. Porque Deus criou um pra se relacionar, gente. Eu digo isso sempre pra vocês aqui. Sem relacionamento com Deus diário, a gente não consegue conhecer a Deus. A gente não consegue sobressair. Não conseguimos transpor o mundo espiritual. Porque nós estamos diante de um mundo espiritual. Mas pra ter acesso a esse mundo, nós precisamos entender a importância de querer esse relacionamento com Deus diário. Porque Deus deseja que nós o busquemos para o conhecer, como disse o profeta Oséias. Oséias é um dos profetas que mais fala sobre conheçamos e consigamos conhecer o Senhor como a alva e a sua vinda. É certa. E ele descerá sobre nós como a chuva. Quando você deseja a Deus, Oséias diz, ele vai descer como a chuva, a chuva molha, a chuva encharca, como a chuva seródea que rega a terra, Oséias 6.3. Então, ele fala muito sobre a importância de conhecer a Deus. O povo perece porque não conhece. A falta de conhecimento leva as pessoas a perecerem. E esse altar de Abraão com Deus tem muito a nos ensinar. Por quê? Porque esse relacionamento, essa intimidade de Abraão com Deus é tão poderosa, é tão tremenda. Essa comunhão. O que é comunhão no Sene? Coinós. Comunhão vem do termo coinós. Que lá no grego significa algo comum, algo juntos. Coinós quer dizer o mesmo sentimento. O que é importante para você é importante para mim. O que agrada você me agrada. O que desagrada você me desagrada. Então, o que agrada a Deus tem que me agradar. Mas o que desagrada ao Senhor também tem que me desagradar. Eu não posso ficar confortável se está desagradando a Deus. Então, a coinolinha, a comunhão é o mesmo que ter parte. Está associado, ligado, entrelaçado. E como é que isso acontece? Através da cruz. A cruz nos habilita a ter essa incessante comunhão com Deus. É através de Jesus. Porque essa amizade com Deus, ela parte de uma constância. Uma vida de união com Deus. Diária. Então, como disse o Mestre Jesus, já não vos chamo de servos. Por que, Senhor? Jesus diz, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Aí ele diz, mas eu tenho vos chamado de amigos. Pois tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tenho compartilhado com vocês. João 15, 15. Olha que coisa forte. Pois Jesus está levando os seus discípulos, ele está elevando os seus discípulos ao nível de comunhão. De relacionamento com o Pai. Como ele. Como eu me relaciono com o Pai. Eu estou levando vocês, eu estou dando a vocês esse acesso. Porque em Deus a nossa confiança deve ser absoluta. Você vê Jesus sofrendo ali várias retaliações, várias perseguições. Nunca se viu tanto demônio se manifestar como na época de Jesus. Você lê toda a Bíblia, você não vê tanta possessão, tanta manifestação de demônio. Só por período que Jesus esteve na Terra. Tudo para desestabilizar, desestruturar essa comunhão, esse relacionamento. O diabo querendo lançar dúvida, o inimigo querendo colocar incerteza. Mas a confiança era tão absoluta de Jesus no nosso Senhor, o filho com o Pai, que nada pôde alterar. Assim também Jesus quer que nós venhamos aprender esse nível de comunhão, de ter amizade com o Senhor nesse nível. Então, acredito no que eu vou lhe dizer aqui agora. Foi Deus que nos deu sonhos, é o Senhor. Porque o nível que você vai se relacionando com Deus, Deus vai mostrando para você o futuro. Deus vai te dando sonhos, visões, foi Ele. E Ele está confirmando para alguém aqui essa manhã, essa tarde, essa noite, no horário que você vai estar comigo aqui nesse conteúdo. Ele está confirmando que foi Ele que te deu esses sonhos. Ele jamais deixaria você ver algo se Ele não tivesse a intenção de te dar, de te levar, de fazer com você com o que está. É algo que está na frente. Então, Ele está te mostrando para quê? Para que você não venha esmurecer aqui com os problemas, com as crises, com as circunstâncias. Esse relacionamento precisa chegar no nível de que eu não seja mais empurrada pela circunstância. Que eu não seja mais empurrada pelas situações, mas guiada pela palavra, pelo que Deus falou. Porque é o que Deus falou que vai me ativar e me dar essa convicção. Mas isso parte de uma amizade, de um relacionamento. Porque através de cada passo, cada dia, o Senhor vai dando um são, derramando convicção, trepidez, ousadia. Então, foi o Senhor que levantou o profeta para falar com você. O Senhor levantou o vaso para dizer para você o que Ele vai fazer. Imagina só, depois de toda a entrega, depois de toda a prova, toda a situação que José passou. Tudo para poder ser um fanfarrão. José tinha tudo para dizer, eu vou cair na gandaia, vou soltar meus bichos. Mas olha só o relacionamento de José. Pessoas poderiam ter dito para ele, cara, você é doido, que sonho. O que é feio dos sonhos, então, que Deus te deu para você estar na situação dessa? Se foi Deus que te deu esses sonhos, por que você está passando por isso? Porque antes de viver sonhos, a gente passa por pesadelos. Antes de viver o cumprimento dos sonhos, nós enfrentamos grandes situações. Vendido pelo irmão, pelos irmãos. A gente passa isso todos os dias. Pessoas que deveriam nos proteger são pessoas que nos vendem. São pessoas que nos perseguem. A gente é comercializado na boca de pessoas. As pessoas falam de nós, assim, sem nenhum escrúpulo. Falam do nosso nome, assim, com o propósito de nos levar à escravidão. Querendo nos colocar na mão de pessoas, nos prender dentro de ciclos, de fases. Como aconteceu com José, comercializado no mercado de escravos, vendido para protifar. E ainda foi injustiçado pela mulher, ainda do patrão. Ele foi injustiçado por quê? Porque ele fugiu do pecado. Ele deveria ter recebido um prêmio, mas não foi o que aconteceu. Então, alguém pode dizer... E aí, José, que Deus é esse que te dá sonhos e te permite viver esses pesadelos da paz? Você acredita mesmo nesse Deus? E entenda que tudo que Deus te prometeu vai passar pelo teste da confiança. Vai passar. As pessoas vão rir, vão zombar, vão dizer que a circunstância vai mostrar para os teus olhos naturais que nunca você vai ver. Isso é o que José está passando. O que você fez dos seus sonhos, José? O que aconteceu com você, Davi? Depois de tudo que você fez lá com as ovelhas do seu pai, toda a obediência que você teve com uma família que não estava nem aí para você, que nem olhava para você, nem... Nunca te chamou para sentar nem na mesa. Agora, depois de tudo isso, agora você está sendo honrado, porque você derrotou o gigante. Agora você é um herói. Agora pensa. Pensa na mentalidade de um jovem, porque Davi é um menino de 16 anos. Um dia, herói nacional, admirado pelo exército do rei, aplaudido, temido pelos inimigos, e no outro dia, agora, foragido, jurado de morte, caçado pelo rei, o mesmo rei que jurou amor. Um rei que muda de ânimo. Gente maluca, que ora te ama, ora quer você longe, ora fala bem de você, ora te vende, de repente quer sua cabeça. E aí, Davi, que unção foi essa que você recebeu? Que um dia você é aplaudido, outro dia você é perseguido. Não foi Deus? É? Não foi Deus? Não foi Deus? Só um minuto, peraí, gente. Só um minuto. Só um minuto. Desculpa, gente. Estou aqui brigando com meu filho, atrasado para ir para a escola, dormindo. Estão aqui falando de Davi, né? O que é isso, Davi? Como pode uma coisa dessa, né? Então, isso pode estar acontecendo com você agora. Mas você esteja passando por isso. Foi Deus, né? Cadê, Davi? Mandou-te um dia te chamar lá. Então, é uma confusão, sabe? Que a gente passa, né? Diante das promessas que Deus nos faz, né? Guerras familiares, problemas em casa, vida financeira. Tudo contribuindo, sabe? Para fazer você desacreditar. Mas lembrando o que o apóstolo Paulo disse. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o Senhor Deus chamou. O que isso significa? Que até o que está contra nós, Deus vai usar para nos beneficiar. Mas a gente precisa ter essa convicção. Então, nós temos que levantar esse altar. Porque nem José e nem Davi mudaram quem eles eram. Deixaram de continuar sendo quem Deus chamou eles para serem, para se tornarem. Mediante a toda circunstância. Esse é o nosso desafio. É difícil? Claro que é. Mas essa convicção, essa certeza, parte do altar, do relacionamento, do amigo, da comunhão. Entende? Entende? É importante a gente avaliar isso. Porque o nosso espírito, ele fica atribulado, angustiado. Imagina Davi agora escondido numa caverna. Imagina agora José. Agora preso dentro de um cárcere. Imagina o olhar das pessoas. Imagina as pessoas falando. Porque a nossa volta, a incredulidade é grande, gente. A gente vai se sentindo, sabe, só. Sem esperança de ver uma reversão, uma mudança na situação. Parece que vai piorando quanto mais você ora. Mas você busca. Fica mais grave, mais difícil. E o pior é que nem você e nem José fizeram nada para poder merecer o que está passando. Imagina comigo agora, José e Davi respondendo. Eu acredito que diante de toda situação, porque todas as vezes que eu vejo a situação de personagens da Bíblia, eu imagino eles diante de tudo isso. Imagina Abraão agora, sozinho. Tudo que ele fez por Ló. Imagina a injustiça, a ingratidão. Gente, a ingratidão dói os ossos. Terrível. Traição. Imagina a dor de Abraão. Imagina esses homens passando por tudo isso, tendo promessa. O que é que a gente vê? Homens convictos, mesmo sofrendo. Nosso Mestre Jesus, nosso modelo maior na cruz, salvou a tantos e nos salva a ti mesmo. Cadê a convicção? De onde é que vem? De onde é que parte? Eu fico pensando, o que esses homens viram? O que eles viveram com o Senhor? A ponto deles acreditarem tanto, mais tanto, mais tanto, de continuarem sendo pessoas puras, íntegras, mesmo quando tudo estava desabando, o mundo estava desabando na cabeça deles. Eu fico pensando, eu acredito que se Davi, José, até o próprio Abraão, tivesse uma oportunidade de nos responder, eu acredito que eles diriam para nós que haverá momentos na nossa vida que Deus não vai diminuir, Deus não diminuirá a nossa carga. Eu acredito que eles diriam isso para nós. Ó, Luciene, terá momentos na sua vida que Deus não diminuirá a sua carga, mas Ele vai aumentar a sua força. Ele vai te dar músculos proativos para você continuar, mesmo você não entendendo. Então, você se tornará maior que a dor, mais forte que o problema. Esse é o propósito. Foi isso que fez deles o que eles foram. Foi isso. Tudo, absolutamente tudo, que te aconteceu, que está te acontecendo, é para tornar você melhor, maior. E se você entender isso, você não vai deixar essa circunstância definir seu futuro. Está na tua mão. O que você vai fazer com tudo que te fizeram? Porque não é a promessa em si. É quem eu me tornei com o processo. Eu já disse isso para vocês várias vezes. Quem eu decidi com tudo que me aconteceu. Quem eu estou sendo? Quem eu estou me tornando? O que está me acontecendo é simplesmente a gente de Deus para me moldar, para me refinar. Porque Deus molda aquele que tem promessa na diversidade que nós superamos. Então, ser salvo por Jesus, gente, é gratuito. É dom gratuito. É dom de Deus. A salvação é dom gratuito de Deus. Mas se tornar amigo de Deus, ter relacionamento com Deus, nos custa muito. E ver as promessas, as grandezas do que Deus tem para nós, aqui nessa terra, antes da salvação, antes de chegarmos à eternidade, de atravessarmos os portais da eternidade, nós precisamos ser moldados. Cada dia. Então, isso nos custa muito. Nos dói muito. Então, não é o resultado. Porque seguir Jesus vai nos transformar na jornada. Esse é o processo. Esse é o progresso. Por isso que a jornada é mais importante do que o destino. Por que, Luciene? Por que a jornada é mais importante do que o destino? Porque na jornada, você se transforma para o destino que você vai estar. Eu sempre digo para vocês aqui, é transformação. Então, quando você entende essa transformação, no passo a passo. Passo a passo. Você vai dando passos de convicção. Cada passo você vai se tornando mais forte, mais resistente. E nós vamos ser transformados, passo a passo, nessa jornada que nós submetemos. E Paulo diz lá, em 2 Coríntios, capítulo 2. Não. Capítulo 3, versículo 18. Que essa jornada vai nos moldando tanto, que vai nos transformando, como imagem no espelho, a imagem do Senhor. Então, quando você olha no espelho da alma, você não se vê mais. Você vê o Senhor em você. Olha que coisa forte. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, depois do altar da confiança, do altar da separação, que foram os altares de Abraão, chegamos aqui, nesse altar, o altar do amigo. Um altar difícil, porque tem separação, tem renúncia. Tem distância considerável. Segue sua vida. Abraão viu o Ló depois, até lutou por Ló depois, mas não andou mais junto. Aprendeu que aquele ciclo fechou, não dava mais, já era, acabou. E, às vezes, nós queremos trazer para perto quem Deus já mandou para longe. Nós queremos que as coisas, para nós, flua naquilo que nós determinamos que tem que ser, quando, na verdade, Deus está fazendo limpeza na nossa vida para nos tirar de certas mesas e de certos convívios. Mas é minha família, é meu parente, mas está comprometendo o seu progresso. E se estiver comprometendo o seu progresso, você vai ter que aprender a cortar o cordão umbilical. Você vai ter que aprender a gerenciar suas emoções, a guardar seus sentimentos, a blindar suas emoções para que o outro não tenha acesso a ponto de te desestruturar, te desestabilizar. O que o outro faz não pode alterar nada a quem você tem que ser. Isso parte tudo do altar da comunhão. Essa manhã, essa tarde, essa noite, essa madrugada, eu não sei que hora você vai receber esse conteúdo, o Senhor está chamando você para o altar da comunhão, da confiança, do relacionamento. Ah, está muito difícil a minha luta, aumenta o seu nível de oração. Faz propósito de oração, jejum, bota a boca no pó, chora, grita, fecha a porta do seu quarto, vai orar. Deus está te chamando para o relacionamento. Você não vai conseguir enxergar além, dar um passo além, avançar sem esse relacionamento. Abraão entendeu isso e por isso ele levantou o altar em Moriá, a entrega total, né? Lá em Gênesis 22, onde fala voltar da adoração. A maior adoração de Abraão foi a entrega de Isaac. você percebe que esse foi o altar mais poderoso da vida de Abraão. É forte, gente, esse altar, meu Deus do céu, porque Deus não queria o filho dele, Deus queria Abraão. A gente vê aqui um homem totalmente rendido, absolutamente rendido a Deus, né? O altar da adoração, o mais próximo é de sacrificar, entregar tudo, gente. É poderoso demais entregar tudo. ele não tinha outro filho, ele era único, Isaac era único, ele esperou muito para ter Isaac e ele não tinha Isaac mais precioso do que o relacionamento que ele tinha com Deus. Mesmo não entendendo nada, o Senhor quer meu filho? Tá. Porque quando a bênção tira a atenção de Deus, o Senhor vai te pedir. Talvez Deus vá te pedir no algo, porque esse algo tirou você da comunhão, do relacionamento, você já não está orando como você orava. É, está buscando como buscava, não está meditando como meditava. Isso é sério. Isso é sério. Mas olha aí, Abraão não se prende, não segura, lhe solta. Então, antes de haver o sacrifício, o Senhor dá para ele a provisão. Por quê? Porque Abraão provou, mostrou, não para Deus, mas para ele mesmo, o que nós precisamos provar para nós todos os dias. O que é mais importante para nós? Porque talvez esse desespero todo que nós estamos é porque nós não desenvolvemos essa confiança em Deus. Nós estamos confiando em nossos próprios recursos, confiando em nós mesmos. E nesse momento, Deus está nos chamando a voltar a confiar. mas para isso precisamos aumentar nosso nível de relacionamento com Deus. Se nós quisermos de fato viver na íntegra, na íntegra, nós precisamos entrar do jeito que Deus está nos chamando, desse altar de comunhão, de relacionamento. Amém? É desafiador, mas é valioso demais, meu Deus do céu. porque você se torna uma pessoa tão dependente de Deus, mas tão dependente que você não tem nada por precioso nem a sua vida. Eu fiquei pensando em Paulo hoje quando eu acordei, pensando sobre entrega, fiquei pensando o que é o apóstolo Paulo? Os discípulos viram que eles não tinham nem a vida por preciosa. Pedro falou, vai me crucificar? Me crucifica de cabeça para baixo porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre. E a história da igreja disse que o sangue dele agonizava na terra. Meu Deus do céu, ele morreu em agonia. Já parou para pensar nisso? E aí a gente passa umas lutas que para nós são tamanhas porque Deus nos dá por medida. Deus não nos prova de uma proporção grande, Ele vai nos provando, nos provando. Porque cada aprovação, Ele quer nos levar a um outro nível. Ele quer nos aprovar para sermos alguém mais evoluídos, mais maturados. Esse é o propósito da aprovação. Tem uma aula aqui que eu falo, por que Deus prova o homem? Por que Deus prova o homem? Então, há um propósito dessa aprovação e o propósito é nos levar cada vez mais a esse relacionamento, essa profundidade. Esses dias eu falei aqui com uma luta esperada pela situação, que de fato o que ela está passando não é fácil, é guerra, é luta. Mulher está na batalha, só quem conhece a história dela sabe. E eu falei para ela que minha filha, constância é mais poderoso do que a intensidade. Porque ela vai indo, vai indo, vai indo, e ela, não, agora vai, agora vai, vai para a igreja, oração, um monte, e poder, poder, mas de repente ela está parando, freando, 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 e está desanimada, não quer mais, quer desistir. Eu disse, você vai com muita intensidade, mas você não tem constância. Constância é mais importante do que intensidade. Intensidade é importante? É. Mas se não tiver constância, você vai frear, você vai parar. Então, sem um sonho, nada se começa. né? Mas sem trabalho, nada se termina. E sem honra, gente, nada se mantém. E o que é honra? Eu já ensinei para vocês aqui numa aula o que é honra. A honra começa no coração. Eu estou decidida a honrar a Deus com a minha vida, independente do que eu vou passar, do que eu vou chorar. Eu vou honrar a Deus. Eu estou... Eu casei com a honra. Eu falei com o meu marido esses dias. Eu casei com você, eu casei com a honra. Eu decidi ser leal, decidi ser íntegro, buscar por ser essa pessoa, em Deus. Por quê? Porque eu estou casada. Casada com Jesus. Quem casa com Jesus, casa com a honra, com a fidelidade, com a constância. e isso nós temos que propor no nosso coração todos os dias. Todos os dias tem que acordar de manhã e propor no coração. Aquela aula que eu já sei para vocês lá atrás. Todo dia tem que acordar de manhã, tem que fazer afirmações. Deus me chamou para ser grande. Deus me chamou. as palavras de Josué e Caleb. Eu ensinei para vocês a repetir essas palavras para que a sua mente venha aguardar e fazer você entender que o cérebro, ele não sabe discernir o que é imaginário e o que é real. O cérebro absorve o que você dá para ele. Por isso que Jesus disse, nós temos que tomar cuidado com o que a gente vê, o que a gente ouve. O que a gente vê, o que a gente ouve geram as emoções e os sentimentos. O cérebro trabalha assim. Ele trabalha com o que você dá para ele. A entrada para o poder das suas decisões, a entrada da sua mente, está no que você vê, no que você ouve. Então, eu preciso decidir a falar para o meu cérebro todos os dias as minhas promessas, o que Deus me prometeu. E fazendo essas recidações todos os dias, Deus me chamou para isso, para isso, para isso, para isso. Estou comprometido com isso, 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 isso. Eu vou viver isso para agora de Deus. É assim, porque quem falou, né, homem? Quem falou foi Deus. E aí, isso vai me tornando que é uma pessoa consistente, constante. É? Tá bom? Essa é a palavra de Deus para nós essa manhã, nesse estudo. Onde chegar que o céu venha destravar a sua mente? Onde chegar esse conteúdo que o Espírito Santo venha abrir teu coração? e te ensinar o que Deus quer te ensinar. Pelo poder da orientação desta, esse conteúdo, desse estudo que o Senhor te abençoe e te guarde. Nosso Deus bendito e nosso Pai amado, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, eu não sei que hora essa pessoa vai ter acesso a este conteúdo, mas a minha oração, Paizinho, é para que, como Abraão, nós venhamos erguer esses altares e esse relacionamento, Pai, venha nos levar, Senhor, a esse nível de confiança, de convicção, de certeza. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que é raso, é superficial, para que possamos nos tornar, de fato, quem o Senhor nos chamou para ser. Que nós venhamos ser comprometidos, estar comprometidos com o propósito do Senhor em nossas vidas. Não nos deixe, Pai, errar os mesmos erros. Abre os olhos do nosso entendimento, ilumina a nossa mente, dá-nos a mente de Cristo, Pai, para que possamos sobressair a toda e a qualquer circunstância, como Abraão, Davi, José, como nosso Mestre Jesus sobressaiu. Que nós venhamos caminhar, Senhor, em direção ao que o Senhor tem para nós. Eu quero declarar, Senhor, neste momento, que onde tiver alguém que está recebendo este conteúdo, o efatá, o destravar, o ábre-te do Senhor vem estar sobre esta casa, sobre essa família e sobre este lar. Ajuda teu filho e tua filha, Pai, dando a ele, Senhor, a convicção do relacionamento que é mais importante do que resultado. Obrigado, meu Deus, por este momento. Eu te agradeço porque o Senhor marcou esse encontro conosco para nos direcionar dentro desse conteúdo, desse estudo, dentro do Senhor, desse conhecimento. Oh, Espírito Santo, sopra dos quatro cantos da terra, onde tiver alguém que o Senhor tem promessa, destrava ele, destrava ela, novas conexões, novos níveis, leva, Senhor, teus filhos, abençoa esta casa, este lar, abençoa esta família, eu ministro a bênção do Senhor neste momento. Ser com eles, oh, Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que o céu te abençoe e te guarde na paz do Senhor e até o nosso próximo estudo. Deus te abençoe.